Muito bem, hein? Então acende a luz dela, Cleo, atriz, Creo, MC, aí vai cortar pra ela falando, mas aí o caminhão já vai tá aqui, então nesse geral, aí o pano acende o teu lado, continua falando, acende o teu lado, continua falando, tá, beleza, dois primeiras, foi, ação. Tá bom, eu te ligo depois então, um beijo, esqueci de falar da festa, vou ligar de novo. Valeu, demorou porra, abraço, já é, indo, falei da festa, vou ter que ligar de novo, Creo. Quando você fala pra oi, não sei o que, e que esqueci da festa, vou ligar. Então eu desligo a minha festa, vou ligar. Vou ligar depois? Vou ligar depois. Só pra ter esse gestual, pra ter um racózinho na hora de cortar. Tá bom, te ligo depois, beijo. Que? Ligar depois? Ah, você tem oi, né? Então não tem problema, você pode ligar quantas vezes você quiser e você não paga mais por isso. Beijinho.